Item de número 29, processos 48500004806-2011, dígito 23, 48500004807-2011, dígito 78 e 48500004808-2011, dígito 12. Pedidos de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interpostos pelas empresas Quartel 1 Energética SA, Quartel 2 Energética SA e Quartel 3 Energética SA em face das resoluções autorizativas número 6199 de 2017, 6200 de 2017 e 6201 de 2017, que revogaram as autorizações das PCHs Quartel 1, Quartel 2 e Quartel 3. Relator, diretor Reive Barros dos Santos, informo que há pedido de sustentação oral. Em 30 de agosto de 2016, a SFG decidiu pela abertura de processo administrativo punitivo contra as empresas Quartel 1 Energética SA, Quartel 2 Energética SA e Quartel 3, com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar as PCHs Quartel 1, 2 e 3, respectivamente, com base no exposto no inciso 1º do artigo 11º da Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 2004. Tal decisão foi consubstanciada nos termos da intimação 002, 003, 004, todas de 2016. Em 16 de setembro de 2016, as empresas Quartel 1, 2 e 3 Energética apresentaram as contestações ao referir o termo de intimação. Em 10 de novembro de 2016, considerando os argumentos apresentados pelas empresas, A SFG encaminhou às empresas os termos de intimação, objetivando a sanar vício apontado, qual seja a falta de assinatura. Contudo, após receber os termos de intimação em 11 de novembro de 2016, o grupo investidor não voltou a se manifestar. Em 13 de janeiro de 2017, a SFG apresentou as considerações em relação às contestações das referidas empresas. Em 14 de fevereiro de 2017, em reunião pública ordinária, a diretoria deliberou, por aplicar a penalidade de revogação das autorizações das PCHs Quartel 1, 2 e 3, conforme resoluções autorizativas 6.199, 6.200 e 6.200 e 1, todas de 2017. Inconformadas, em 6 de março de 2017, as referidas empresas apresentaram o pedido de reconsideração contra essa decisão, requerendo, primeiro, conhecer do presente pedido de reconsideração, encaminhando o presente feito a um novo relator, responsável conforme a previsão do artigo 31 da Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 2004, para análise e julgamento. Segundo, conceder efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, conforme disciplina ao parágrafo único do artigo 33 da Resolução Normativa 63. E terceiro, no mérito, diante de todos os fatos e documentos trazidos ao presente processo administrativo, requer a procedência do pedido de reconsideração com o arquivamento do TI, sendo reconhecido o integral cumprimento dos prazos e obrigações da autorização e demais argumentos ou, subsidiariamente, a ocorrência de excludente de responsabilidade, quem seja no cancelamento do ICCAR, podendo ser ainda cancelada a outorga, sem culpa da recorrente. Em 20 de março de 2017, mediante sorteio, o processo febre distribuído, é o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Celso Eduardo Medeiros da Silva, representante da Quartel 1 Energética S.A. Inicialmente, quero agradecer aqui a oportunidade, cumprimentando o diretor-geral, doutor Romeu, diretor-relator, doutor Reive, os demais diretores, doutor Marcelo, representante da Procuradoria, e os demais membros da mesa, e os aqui presentes. O pedido de reconsideração, ele não inova no pedido de defesa dos termos de intimação da SFG. Por certo, houve falha na elaboração dos termos de intimações, quanto à não colocação da data e à não apresentação das exposições de motivos. Com devido respeito, o voto é público, a gente já teve ciência, há também a manifestação da Procuradoria Federal, quanto se houve prejuízo ou não. Mas, com o respeito que nos é peculiar, ousamos discordar, porque o prejuízo houve. Houve ofensa a uma norma dessa casa, e a norma deve ser cumprida. Aliás, a revogação está sendo julgada exatamente por descumprimento de norma da casa. Quanto ao prejuízo, há apenas um momento para a defesa, e as normas da casa são claras. A defesa é apresentada em um momento, não existe segundo momento, terceiro momento, quarto momento. Não pode uma área suprir, em tese, uma nulidade e permitir uma nova defesa. Não há essa previsão legal, em nenhum momento isso é previsto, seja em qualquer processo administrativo ou judicial. O momento de defesa é único. Não pode se entregar, então, exposições de motivos em outro momento e permitir uma nova defesa. Não existe isso, nem na esfera administrativa, nem na esfera judicial. Então, reitera que aqui os termos de intimação são nulos, e houve o prejuízo porque houve ofensa à norma. A norma é clara em determinar que deve haver exposições de motivos e deve haver a data. Se a norma não foi respeitada, houve o descumprimento. E reitero, não é permitido um novo prazo para a defesa. Ademais, ficou constatado nos autos que houve alteração da legislação ambiental do Estado de Minas Gerais, que impossibilitou que a licença de instalação fosse renovada, comprovada aí a excludente de responsabilidade, o que, por si só, gera a extinção dos contratos, conforme a Lei nº 8.666. Ainda, trazendo aqui um pra-debate dessa diretoria, houveram outros casos aqui na Casa, principalmente de projetos eólicos, que os processos de revogação foram sobrestados, suspensos, para que houvesse a participação no mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva. E seria o caso de se discutir, ou de se pensar, se também poderíamos, como não houve ainda o trânsito em julgado da revogação, se poderíamos suspender o processo de revogação para que se aplicasse às PCHs quartéis, para o censamento no MCSD. Sendo que, no último resultado do MCSD, de 2017, maio, houve reduções contratuais de 1.362 megamédios. Só a UHE São Roque descontratou 81,8 megawatts médio, sendo que o preço da UHE São Roque é muito inferior ao das PCHs quartéis. E os megamédios da PCH quartéis, as três somadas, daria 45 megamédios, praticamente a metade da UHE São Roque. Então, é consabido desse mecanismo MCSD, de trazer aqui a discussão, a possibilidade de sobrestar o julgamento para a participação ou para a análise da participação das PCHs quartéis no MCSD. Desde já que agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Não tratam-se de pedidos de reconsideração manejados contra decisões da diretoria que aplicaram a penalidade de rescisão da outorga para implantar PCHs. De início, a Procuradoria opina pela rejeição das preliminares de nulidade dos termos de estimação, já que a ausência da data de lavratura na folha de rosto do TI representa mera falha formal, bem como os TIs foram reencaminhados com a exposição de motivos que não influenciaram na ampla defesa e contraditório, que foram efetivamente assegurados à recorrente. E a princípio geral do direito de que só se declara nulidade quando demonstraram prejuízo, o que não ocorreu no presente caso, em que o próprio agente apresentou sua defesa, abordando todos os pontos do processo punitivo. E, no mérito, não foram comprovadas as excludentes de responsabilidade alegadas pelo agente, devendo ser reconhecida sua responsabilidade pelo descumprimento dos cronogramas dos empreendimentos, o que, inclusive, já foi objeto de análise pela decisão recorrida. Então, assim, a Procuradoria reitera os pareceres exarados nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos pedidos de reconsideração. Trata-se de pedido e reconsideração apresentado pelas empresas Quartel 1, 2 e 3, Energética S.A., em face da decisão da Diretoria da ANEL de aplicar a penalidade de revogação das autógrafos de autorização para implantação e operação das PCHs Quartel 1, 2 e 3, concedida por meio das resoluções autorizativas a de 3.024, 3.025 e 3.026, todas de 2 de agosto de 2011. Pelenamente, compulsando os autos, verifica-se que as requerentes foram intimadas quanto à prolação das resoluções 6.199, 6.200 e 6.201, todas de 14 de fevereiro de 2017, por meio de publicação do Diário Oficial da União em 23 de fevereiro de 2017, sexta-feira. Assim, o prazo para a interposição de recursos findou-se no dia 6 de março, segunda-feira. Sobre a admissibilidade dos pedidos de reconsideração apresentado à Procuradoria Federal de Junto da ANEL manifestou o entendimento que o presente pedido de reconsideração merece ser conhecido como SEG. As empresas argumentam que devem ser declarados nulos, os TIs recorridos, uma vez que os vícios associados à ausência da data da laboratura e à ausência de expulsão de motivos ou de fatos não terem sido superados pelo reenvio dos TIs 002, 003 e 004, todos de 2016, considerando que não poderia ter sido emitido, em novembro de 2016, um documento com data de 30 de agosto de 2016, que o prazo para sua manifestação já havia se encerrado, o que possibilitou a apresentação de sua defesa com clareza e precisão e por não ter tido conhecimento da exposição dos motivos. Argumentam, ainda, que a falta de licenciamento dos empreendimentos se deu por culpa exclusiva de terceiros, que seus acionistas possuem condições de aportar os valores necessários para a implantação das referidas PCHs, que a falta de contrato de prestação de obras civis ocorre pela falta de licenciamento ambiental e que a decisão recorrida prejudicou o pedido de rescisão do ICCAR protocolado na ANEL. Na análise do pedido à consideração das empresas, motivada por consulta da minha assessoria à Procuradoria Federal Junta ANEL, esta emitiu o parecer de 2016 e 2017, opinando pelo conhecimento e não provimento do pedido à consideração, pois não encontrou na petição apresentada de alegações aptas a desconstruir a legitimidade da decisão proferida. Sob a alegação de nulidade do termo de intimação por ausência da data da assinatura e pela ausência de exposição de motivos ou de fatos, a Procuradoria esclarece que a omissão da data de lavratura constante da folha de rosto do termo de intimação não passa de mera irregularidade, de vez que não influiu na ampla defesa ou contraditório assegurado à requerente, além de que no final da exposição de motivos do TI consta a data da lavratura, qual seja, 30 de agosto de 2016. Esclarece ainda que não procede a alegação de nulidade do TI por ausência de exposição de motivos e os fatos como se segue. Quanto à alegação de exclusão de responsabilidade no licenciamento dos empreendimentos, tal alegação já restou analisada e afastada pela SFG, tanto pela exposição de motivos do termo de intimação quanto pelo Memorando 14 de 2017, não tendo sido apresentados no seu pedido de consideração fatos novos que justifiquem a revisão desta decisão. Por fim, com relação ao eventual prejuízo causado pela decisão recorrida ao pedido de cancelamento e extinção dos CCAR firmados pelas recorrentes, que estavam em análise na SFG, a Procuradoria esclarece, porque concordo, que as razões e argumentos para ambas as decisões são os mesmos inexistir a óbvios para o julgamento da revogação e da autorização pela diretoria da ANEL, órgão competente para a decisão final acerca de ambas as matérias. O presente, diante do exposto, e considerando que continuam os processos 48.500, 048.06, barra 2011, dígito 23, e o 048.07, 2011, dígito 78, e o 048.08, 2011, dígito 12, voto por conhecê-lo e pedi a consideração interposta pelas empresas Quartel 1, Energetica S.A., Quartel 2, Energetica S.A., e Quartel 3, Energetica S.A., e no mérito negado o provimento, mantendo, portanto, a decisão proferida de aplicação da penalidade de revogação das autorizações das PCHs Quartel 1, 2 e 3, conforme resoluções autorizativas nº 6.199, de 2017, 6.200, de 2017, 6.201, de 2017, de 14 de fevereiro de 2017, respectivamente, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de reconciliação interposto pelas empresas Quartel 1, Energetica S.A., Quartel 2, Energetica S.A., e Quartel 3, Energetica S.A., e, no mérito, negar-lhe o provimento, mantendo, portanto, a decisão proferida de aplicação da penalidade de revogação das autorizações das respectivas centrais hidrelétricas, Quartel 1, 2 e 3, conforme resoluções autorizativas, nº 6.199, 6.200, 6.201, todas de 2017, respectivamente. Próximo item.